Não valeu pra você Foi uma noite apenas Mais uma aventura Dessas que só dura Até alguém sofrer Não valeu pra você Foi só mais um momento Nem um sentimento Só durou o tempo Que dura o prazer Foi desejo daqueles que correm Teimando as veias O rio que transborda O ar no mar é cheia E seca no amanhecer Foi só eu te amei Do jeito que só Deus consegue explicar Esse desejo acesa em meu olhar Febre que não passa sem você Comigo Pois só eu te amei Do jeito que jamais eu poderia amar O que deixei meu coração ficar Na tempestade desse amor bandido Foi tempo perdido Não valeu pra você Foi só mais um momento Nem um sentimento Só durou o tempo Que dura o prazer Foi desejo daqueles que correm Queimando as veias O rio que transborda O ar no mar é cheia E seca no amanhecer Foi só eu te amei Do jeito que só Deus consegue explicar Esse desejo acesa em meu olhar Febre que não passa sem você Comigo Pois só eu te amei Do jeito que só Deus consegue explicar Esse desejo acesa em meu olhar Febre que não passa sem você Comigo Pois só eu te amei Do jeito que jamais eu poderia amar O que deixei meu coração ficar Na tempestade desse amor bandido Foi só eu te amei Do jeito que jamais eu poderia amar O que deixei meu coração ficar Na tempestade desse amor bandido Foi tempo perdido Do jeito que jamais eu poderia amar O que deixei meu coração ficar Do jeito que jamais eu poderia amar O que deixei meu coração ficar Do jeito que jamais eu poderia amar